Olá amigos, TV Cidade, programa Tribuna do Povo. Estou aqui em Santos, no bairro tradicional do Marapé, bem pertinho da União Imperial. Viemos fazer uma visita no maior Lava Rápido da região, que é do meu amigo Diego. Tudo bem, garoto? Grande abraço, tudo jóia? Tudo jóia. Fala para os nossos clientes aí um pouco do Lava Rápido, o horário que você abre, o horário que você fecha, o que você tem para oferecer para nós. Então, a gente está começando aqui das 9h às 6h da tarde, entendeu? E a gente faz todo tipo de lavagem. Lavagem de motor, lavagem interna, a gente aspira, a gente passa cera, a gente quissariza, a gente faz até polimento. O que tiver que fazer, pode estar mandando para nós. Tira alguns riscos finos, a gente tira também, entendeu? A gente faz todo tipo de lavagem. O pessoal teve uma enchente, né? Santos, às vezes, zona noroeste, pessoal, às vezes, Barapé, Campo Grande, deu uma chuva forte. Como é que o pessoal faz? Encheu, né? Fica aquela água toda. Tem como recuperar isso? Tem como recuperar sim. Pode trazer para mim. Pode trazer. E eu deixo numbrar o carro, deixo direitinho. Perfeito. Olha, você que quer fazer uma lavagem simples, você que quer fazer uma lavagem com cera, uma lavagem no motor, uma lavagem cristalizada, uma lavagem que tem um arranhãozinho ali, impede para ele, né? Para ver se ele consegue tirar. Ele vai dar todo o suporte, todo o apoio para vocês. Então, eu peço para você, do Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, façam isso. Liguem para cá antes, ele vai passar o telefone agora, via WhatsApp, faça a sua reserva. Aqui, às vezes, tem quatro, cinco carros esperando. Você vai ser muito bem atendido. Tem uma pracinha aqui gostosa, ficar esperando. O pai dele é uma pessoa super simpática, trabalhando aqui com a família toda. Eu super recomendo. Lava Rápido, do Diego. Vamos lá. WhatsApp, fala para nós. 996-79-6753. Beleza. Rua Francisco de Souza, Dantas, 91. 91, Santos. Valeu. Um abraço. Valeu, garoto. Valeu. Tchau, tchau.